A nossa próxima música, queria predicar ao Orfeão e agradecer o convite, muito nos orgulho e nos honra, para vocês, uma música de António Calvário, Oração. Senhor, entre os pés eu confesso, Senhor, meu amor maltradei, Senhor, se perdava que peço, não preço, Senhor, meu amor nos desejo, e cuidar, perdão, cuidando em pó, Senhor, tu queres aderir, eu sou, e eu choro, Senhor, ao lugar se eu perdão, Senhor, o amor das suas, eu choro, eu me tento experimentar, Senhor, eu isei, mas na vida encontrei a lutar, Senhor, Senhor, meu Deus, que seja o meu coração, Senhor, a vontade infinita, a emoção pura Seu amor, o amor é a vida, só é o morador É tarde o caminho, o caminho é a vida, só é o morador Se o amor é mais puro, se o amor é mais caro Se o amor é mais puro, se o amor é castigo Perdão, meu Senhor Senhor, o Senhor é mais puro, se o amor é mais caro Se o amor é mais puro, se o amor é mais humilde Senhor, su amor é castigo Perda Deus te dignou Deus te dignou Obrigado.